Bora analisar o Bitcoin e mercados e hoje a gente teve um pump da SP500 com o DXY aqui fazendo uma correção e querendo fazer um topo descendente aqui numa região importantíssima de resistência, pessoal. O que a gente tem é que a gente está de fato aqui chegando agora num fundo para o Bitcoin e SP500, sobre isso que eu quero falar aqui no vídeo de hoje e por que eu acredito que o Bitcoin pode estar querendo fazer a dança da sedução aqui, que nem essa aranha, voltando com as analogias aqui do canal, eu falei no último vídeo sobre os macacos, agora eu vou falar aqui das aranhas, pessoal, o que tem a ver isso aqui com o Bitcoin? Então fica até o final que eu vou comentar para você. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreve, ative as notificações e também participe aqui do grupo do Telegram, links aqui abaixo na descrição do vídeo, galera. Então vamos dar uma olhada aqui, incrível o dia de hoje, essa subida aqui da SP500, mas eu não vou entrar tanto no detalhe aqui não, pessoal, está bem confuso isso aqui. Esses candles aqui não tem muito o que fazer, o mercado está extremamente deciso, que foi o que eu falei para vocês aí no meu último vídeo. Inclusive puxando candles semanal, a gente viu esses candles de indefinição aqui, o mercado não sabe para onde ele quer ir, a gente tem essa divergência bullish aqui no semanal, que é algo que é interessante de ficar atento para SP500, pessoal. Então fiquem de olho nisso aqui, é algo que é importante, a gente pode ter um respiro sim para SP500, tá? Então sei que não me surpreenderia se que acontecesse, tá bom? Mas o cenário aqui ainda macro é extremamente bearish, tá, pessoal? Nada mudou, as coisas continuam iguais aí para pior, tá? A questão geopolítica, está tudo bem complicado, né? E SP500 está essa subida aqui, a gente pode ter ainda um respiro antes de uma possível queda aí, tá? Eu estou acreditando mais para SP500. Se a gente olhar também aqui a SPX, vou mostrar para vocês aqui que tem alguns gaps formados, né? Então agora a gente ficou com gap ainda acima, nessa região aqui dos 3.740 pontos aqui, e temos outro gap aqui nessa região, próximo aqui nessa região dos 3.600, temos outro gap aqui também, tá, pessoal? Então temos dois gaps formados aqui, tá? SP500 está difícil sem saber para onde quer ir aqui. O DXY está formando esse topo aqui descendente aqui agora, na verdade, é topo descendente aqui agora no gráfico diário, tá? A gente está numa região também de resistência aqui no semanal, conforme eu mostrei para vocês. É importante ficar de olho nesse gráfico também, é uma resistência importante, tá? Mas eu comentei para vocês que eu estou imaginando o DXY voltar a testar essas regiões aqui dos 118, aqui mais ou menos nessa zona aqui, pessoal. Estou para o anterior, tá? Acho que a coisa está muito propícia para isso acontecer, tá bom? Não estou achando que essa resistência vai parar aqui, tá bom? Mas é bom também a gente estar preparado para os dois cenários. Conforme eu falei para vocês em relação ao Bitcoin, eu estou me expondo aos pouquinhos, tá, galera? Estou me expondo aos pouquinhos. Sempre que eu tenho importância, tem muita liquidação de longs aí, e vendo a mercado, estou comprando Bitcoin, tá? Ainda mais regiões próximas ali dos 18 mil dólares, como eu tive a última vez. Então, só que em paralelo eu estou buscando aí cada vez mais me posicionar em shorts na medida que o preço vai subindo, tá? Eu já venho fazendo esses shorts há bastante tempo aqui, quem está acompanhando o canal já sabe, e tem sido uma estratégia muito boa porque eu estou botando mais caixa para dentro e botando ordens de compra abaixo para o Bitcoin, tá? Então a estratégia é essa. Todo lucro que eu vou tendo aqui com esses shorts, eu vou botando aqui, puxando para uma conta spot, botando ordens de compra abaixo para o Bitcoin, tá? Acredito que o Bitcoin possa sim buscar em regiões mais abaixo, eu vou comentar para vocês aqui no vídeo, tá? Que ele pode estar de fato o Bitcoin fazendo a dança dessa aranha aqui, que eu já vou entrar no detalhe aqui para vocês, tá bom? Então fica aí até o final. Então galera, vamos olhar aqui em relação ao Bitcoin. O que acontece, pessoal? O que eu estou achando curioso aqui, né? Inclusive algumas pessoas comentando, ah, esse suporte dos 18 mil dólares aqui é muito forte, a gente não vai perder essa zona aqui dos 18 mil dólares, né? Já está comprovado que esse é um suporte muito forte, né? Então já está, né? Pode botar o selo de suporte aí. Inclusive o professor de Gara, ele mostrou nas análises dele que esse suporte aqui é extremamente forte, tá? E o Bitcoin está tendo dificuldade de romper. Mas isso, pessoal, faz. Muitas pessoas ficarem bullish aí, que está aí acabando, se expondo mais essa região, com os tops aí, os tops e pontos de liquidação mais abaixo, tá? Então, por isso o Bitcoin pode estar aqui, as baleias market makers podem estar fazendo a dancinha aqui, a dança da sedução, mostrando que isso é um suporte importante. Para algum momento aqui a gente ter, né? Até uma possível armadilha que eu já venho comentando para vocês e depois o Bitcoin buscar a liquidez mais abaixo. Esse é o cenário que eu estou mais acreditando, né? Falando para vocês aqui, tá galera? Eu vou mostrar aqui os hitmaps de liquidação para vocês aqui no vídeo de hoje. Mas é bem parecido com o que essa aranha aqui também faz, tá? Então ela fica dançando aqui, vou até botar um vídeo para vocês aqui, achei o vídeo, ó. Ela fica dançando aqui para atrair, né? Esse aqui é o macho, na verdade, dançando para atrair a fame aí, né? Então, para mim, parece que o Bitcoin está fazendo algo bem parecido, uma dança hipnótica, na verdade, para poder atrair as pessoas a fazerem operações malucas, né? Com pontos de liquidação abaixo da região 17.400, até a região dos 15.300, 400 ali, que eu mostrei para vocês no último vídeo. E pasme, pessoal, tá? Pasme aqui, tá? Entrando direto no assunto para vocês aqui, tá? No Hitmaps de liquidação. Está formando aqui no 12 horas aqui dos Hitmaps da Highblock, formando muita liquidação nessa região aqui dos 17.600. E também aqui, ó, na região dos 15.000 aqui, 15.600 para baixo, tá, galera? Então, para mim, mostra aqui que as pessoas estão ficando um pouquinho mais bullish aí, né? Está gerando pontos de liquidação aqui abaixo na Binance. A gente puxar também aqui os 7 dias, eu gosto de ver isso aqui, ó. Aqui a região dos 17.300 aqui, muita liquidação. E também na região aqui dos 15.500 dólares, tá? Então, eu continuo aqui, pessoal. Aqui a região dos 20.000 dólares é o ponto que eu estou querendo entrar mais pesado nesse shorts aí, tá? Caso o Bitcoin vá buscar essas regiões aí. Mas, obviamente, eu sei que está mais arriscado. A gente pode ter essa armadilha buscando mais regiões mais acima. Então, até a região ali próxima dos 21.200, vou estar me posicionando em shorts, tá? E meu stop está acima daquela região dos 20.800, tá? Estou até avaliando de botar meu stop um pouquinho mais acima, né? Porque pode ser um trade um pouco arriscado aqui, ainda mais se entrar muito pesado nessa região aí, tá? Dos 20.000 e 200, 21.000 dólares, tá bom? Esse é o ponto que a gente tem. Bastante liquidez aqui na região dos 20.000 dólares. Se a gente puxar aqui, inclusive, de um mês, a gente pode ver, é bem claro. Esse aqui é o heatmap, o loopback de um mês. A gente vê que essa região aqui dos 20.000 dólares tem bastante liquidez. Depois, abaixo aqui na região dos 17.300. E também aqui a região dos 15.500 dólares, tá, pessoal? Então, para esse Bitcoin, ficaria indo fazer essa dancinha aqui agora. E a gente pode vir buscar a liquidez nessa região dos 21.000 dólares antes de cair aqui para a região dos 17.300. Só que eu não estou esperando isso acontecer para ficar posicionado aqui nos shorts, tá, galera? Eu estou com os shorts já abertos ainda. E vou realizando. E no último vídeo eu mostrei para vocês. Eu falei exatamente sobre isso aqui. Eu falei no último vídeo que eu estava já realizando parte desses shorts ali que eu tinha aberto na região dos 19.000. e 700 para cima. Já estava realizando na região dos 19.100 dólares, tá? Boa parte disso aí. E escalando esses shorts de novo aí na região dos 19.500 dólares. Pessoal, não tem canal aqui mais preciso do YouTube que sobre isso, tá? Todos os vídeos que eu mostrei com vocês aqui ultimamente eu tenho acertado aí quase que cirurgicamente esses pontos aqui usando esses heatmaps de liquidação aqui da Highblock, tá? Então, muito importante vocês ficarem de olho nisso aqui. Eu aconselho fortemente para você se posicionar melhor no mercado. E olhando aqui, pessoal, olha só. Olhando de um ano, tá? Que eu quase não olho isso aqui, na verdade. A gente pode ver aqui essas regiões aqui abaixo, olha só como tem liquidez aqui formando, tá, pessoal? Então, isso aqui está extremamente interessante, na minha opinião, tá? Mostra que tem muita liquidez nessa região aqui dos... abaixo dos 17.000 dólares. Até a região aqui dos 15.500 dólares, tá? Tem bastante pontos de liquidez. Então, para mim, se o Bitcoin, se a gente estiver perto de um fundo aqui, tá, galera? Para mim, seria... Faria muito sentido o Bitcoin buscar essa liquidez antes de voltar a subir, tá bom? Então, essa aqui é a sacada aqui que eu quero deixar para vocês no vídeo de hoje. Tomem cuidado aqui para não ser enganado pela dança aqui da aranha aqui, tá? Porque ela é bem sedutora. Vai fazer você botar seus tops na região dos 18.000. E querer que você... Para você garantir que aquilo ali é um suporte importante, que não pode ser quebrado. Mas todos os suportes aí, pessoal, podem ser quebrados ainda. Mas se tiver liquidez lá abaixo, o Bitcoin vai buscar, tá bom? Então, galera, em relação aos hitmaps de liquidação que eu tenho para você aqui a isso, tá? Eu vou comentar também aqui isso rapidamente sobre também o... Aqui os indicadores do... Aqui os indicadores do... Aqui os indicadores do Highblock e também o TRDR também. Só lembrando para vocês, galera, não esqueçam de aproveitar aqui a promoção da PrimeSBT, tá? Vou deixar o link aqui abaixo para vocês criarem a conta. Leva um segundo aqui. Aqui a corretora é muito boa. Você pode ganhar até 7%. 7% de bônus, né? No seu depósito aqui. Aconselho você a testar a PrimeSBT. Vou deixar o link aqui abaixo. Cria sua conta aí e faça qualquer depósito. Você está concorrendo também aqui até 250 dólares, tá? 250 dólares por semana. Eu vou divulgar essa semana aqui no canal. O vencedor da semana aqui nessa promoção. Tá? Com 250 dólares aqui alavancando 10 vezes, você pode abrir a operação de, por exemplo, 250 mil dos 2.500 dólares aqui na PrimeSBT, tá bom? Dá para fazer alguns trades interessantes aqui com esse bônus. Então aproveite e também ganha 7% de bônus de depósito aí com o depósito que você fizer, tá bom? Então, galera, vamos olhar aqui também esses pontos de liquidação aqui da Highblock. Aqui a gente pode ver também, ó, essa região aqui, o Bitcoin foi buscar a região dos 19.100, eu comentei para vocês. E formamos aqui também nessas regiões mais acima, ó, a hitmap de liquidação, pontos de liquidação aqui da BitMEX, tá? Olhando aqui nessa região dos 19.070 dólares, né? E também acima até a região aqui dos 20.000, 20.070 dólares, mais ou menos. Temos aqui, então, uns pontos de liquidação da BitMEX que são fresquinhos, tá, galera? E abaixo aqui, de novo, não mudou as coisas, tá? A gente tem aqui na região dos 8.700 até a região aqui dos 17.500 dólares aqui para BitMEX, tá? Então são pontos interessantes que eu gosto de poder já ir me posicionando aqui também nessa subida, né? Posicionando aqui nesses possíveis shorts para buscar essa liquidez aqui abaixo, tá? Mas onde eu estou entrando mais pesado é nessa região dos 21.000 dólares aqui. Estou arriscando nesse trade aqui, tá, pessoal? Essa aqui é a minha aposta, vamos ver se vai dar certo, né? O Bitcoin buscar essas regiões próximas, mas como eu não sei se ele vai pegar isso aqui, né? Eu já estou posicionado aqui levemente, né? Vou me posicionando mais à medida que o preço vai subindo, mas se eu tenho chance de realizar, eu vou estar realizando também, tá, pessoal? Eu não gosto de deixar esperar só os maiores movimentos, tá? Movimentos pequenos que eu tenho a oportunidade de realizar. Sim, eu vou estar realizando aí a parte desses shorts aí para poder sempre me proteger aí o meu capital, tá bom? Só comentando para vocês aqui sobre TRDR, que eu acho importante, que o Open Interest subiu muito forte, galera, tá? Esse aqui é um ponto importante de atenção. Você sabe que quando a gente tem o Open Interest muito elevado aqui, a gente tem essas loucuras aqui. O Bitcoin sobe e desce, é muito forte, tá? Então, para mim, aqui a gente botou bastante liquidez aí, tá? Em ambos lados, eu diria, né? Mas mais para baixo aqui, apesar de a gente ver o long short ratio caindo nesse momento, né? Mas eu não estou considerando muito isso aqui agora nesse momento, apesar de que ele está baixo, né? Então, mostra para mim que a gente pode sim buscar patamares mais acima, mas não vai ser simples de passar dessa zona aqui dos 20 mil dólares, tá? A gente tem aqui muita liquidação de shorts e bastante compra-mercado, pessoal. A gente teve aqui praticamente totalizando aqui mais de um bilhão de dólares aqui em compra-mercado nessas regiões. Então, não vai ser tarefa fácil o Bitcoin romper essa região dos 20 mil dólares, tá? E também, como não vai ser tarefa fácil o Bitcoin perder essa zona aqui dos 18 mil e 200, tá? Então, nesse range aqui vai ser bem complicadinho, né? Eu estou aqui realmente interessado, estou me expondo em regiões mais acima, baseado aqui nesses hitmaps de liquidação da Hayblock, tá? Isso aqui é bom para operar lateralização, tá, pessoal? Tomem cuidado, porque tendência isso aqui não vai funcionar, tá? Isso aqui realmente é a forma que eu encontrei de conseguir operar lateralização, porque realmente estava bem complicado e você sabe que se você não tiver ferramentas como essa aqui, você fica de fora do mercado, você vai conseguir só operar tendência, tá? Então, esse aqui é um esforço meu para buscar a operação de lateralização, que é a coisa mais difícil como trader você conseguir fazer isso, tá? Então, eu conselho você a usar essa ferramenta aqui, com certeza você vai gostar. Então, para mim, galera, está me parecendo aqui, resumindo o vídeo de hoje para vocês, que o Bitcoin está fazendo a dancinha nessas regiões aqui dos 18 mil e 200 até os 20 mil dólares, está mostrando que ali é uma região de suporte, mas está me dando assim a entender que essa região dos 20 mil dólares ali já é, está sendo uma resistência e esse suporte dos 18 mil e 200 ali a gente pode ser quebrado, porque tem muita liquidez sendo formada abaixo, tá? Isso que eu estou postando aqui agora no curto prazo e daí nessas regiões ali 17 mil e 400 para baixo, até os 15 mil e 500 dólares, você está me expondo mais aí no Bitcoin, tá? Então, você tem que gerenciar aí o seu risco, mas para mim aí já é uma região que a gente pode se expor mais. Então, para comprar Bitcoin, eu gostaria de ver realmente esses suportes aqui sendo rompidos, tá? Bastante liquidação de longs aí com bastante venda no mercado, vai ser a região que eu vou estar interessadíssimo aí a me expor e fazer boas compras para o Bitcoin. Tá bom, galera? Acho que no mais o vídeo de hoje é isso. Participe também do grupo Telegram, eu acho que tem muitas pessoas lá postando análise também, aconselho você lá ficar de olho, tá bom? Qualquer novidade eu volto aqui também no YouTube, espero que você aí tenha gostado do vídeo. E é isso aí, vou deixar aqui como operar então na PrimeSBT e também na Bybit, ambos estão dando aí excelente bônus de depósito para você aproveitar e a gente se vê aí muito em breve. Um abraço!